Maldito tempo que se acaba, quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que se esconde, quando eu te preciso Beijar tua boca é a minha aventura Voar pelos ventos do seu bem querer E já tua boca é perder a inocência E já tua boca é jogar e perder Por isso entenda que eu te preciso Sem tua boca posso enlouquecer E mesmo sabendo o quanto me custa Ter o sentimento jogado aos teus pés É minha paixão que me leva louco Te traz pra mim quando tento esquecer Maldito tempo que se acaba, quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que se esconde, quando eu te preciso E que seja bendita essa necessidade E que seja bendita essa necessidade Maldito tempo que se acima, quando eu te preciso E já a tua boca é a dor e o remédio Por esse medo de nunca te ver Por isso é que guardo o seu beijo comigo E te traz pra mim quando tento esquecer E já a tua boca é simplesmente tudo Está dentro de mim Por isso é que esqueço de te esquecer Maldito é o tempo que se acaba Quando estou contigo Maldito, malito é o tempo que tu não estás Maldito é o tempo que se escuma Quando te preciso E que seja bendita essa necessidade Maldito é o tempo que se acaba Valeu, obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí